Você saiu da multinacional e tomar a decisão de se afastar, foi difícil? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Parece uma fraqueza, que você fala não, não quer de aceitação, de também não estar enxergando. Então, assim, foi bem difícil. Foi uma decisão bem difícil de tomar. E depois, assim, e o pós, o que eu vou fazer agora? Porque você trabalhando, você está com a cabeça funcionando ali. Então, assim, eu não queria parar. Então, foi difícil. É a busca do propósito, né? Porque aí você tinha que... Você foi levada, então. Exato. A vida leva a gente, né? A gente não tem esse controle. Olá, pessoas amadas. Eu sou a Márcia. Eu sou terapeuta floral. E no episódio de hoje, eu estou recebendo a minha amiga querida, a empresária Renata Martinelli. A gente vai falar um pouquinho sobre o negócio dela e o desafio de ser empreendedora, mãe e assumir todos os papéis que a vida nos desafia usar, né? No dia a dia. Então, Renata, seja bem-vinda junto com o biscoitinho da Cupel Clock. Ai, que delícia. Eu tive que fazer propaganda, amiga, porque eu uso, eu como, a Nicole leva no lanche. Então, isso faz parte da minha vida, tá, gente? Então, não é só propaganda e propaganda. O que é bom, a gente compartilha. Rê, a fala é tua agora. Má, primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui. Só você, né? Pra me fazer vir aqui e falar sobre isso. Obrigada. Começa falando da CUC, né? De onde que surgiu a Cupel Clock? Você sempre teve a CUC? Há quanto tempo tem? Fala pra mim. Como foi que nasceu? Antes disso, pera. O que eu falei, gente? Eu quero falar, a gente vai falar como nasceu, mas então a gente está falando também de propósito. Eu quero falar, contar pra vocês dessa passagem aqui. A autoridade interna emana da certeza de um propósito. Decida quem você quer ser e suas prioridades virão naturalmente disso. Com certeza. Então, vamos lá. Rê, agora é com você. A CUC começou há quatro anos atrás. É um bebê a marca. É um bebê. É um bebê. Está engatinhando ainda. E já está fazendo todo esse sucesso. E eu trabalhava numa multinacional durante dez anos. E quando eu tenho três filhos, quando os gêmeos nasceram, eu perdi a visão do olho direito. Foi um processo longo de aceitação. Você estava trabalhando em gravidor dos gêmeos. Dos gêmeos. Você já tinha a tua julha. Tua julha. E aí você engravidou dos gêmeos e durante a gravidez você perdeu a visão? É. Um dia antes deles nascerem, eu tive descolamento total da retina. Do nada? Do nada. E aí foi um longo processo. Fiz várias cirurgias. Durante seis meses foram várias cirurgias e no fim não conseguiu recuperar e acabei perdendo a visão do olho direito. você estava com as crianças pequenas amamentando amamentando e com o problema de visão. Com o problema de visão. Que sobrecarga, hein? Foi uma fase bem difícil. Eu falo, eu só consegui passar porque foram gêmeos e eles nasceram super bem, saudáveis. E eu pensava, é comigo e não com eles, né? Então, assim, eu que estou passando por isso e eles estão bem, tão saudáveis, tão... Aquele pensamento típico de mãe, né? Antes comigo do que com eles. Olha isso. E eu tive uma rede de apoio muito boa, minhas tias, minha mãe, muita gente ali ajudando. Então, assim, mas foi um processo bem difícil, né? Foram seis meses aí complicados. E... Mas voltei, tirei a licença de maternidade e voltei para a empresa e depois que eu voltei eu comecei a ficar ruim do outro olho. A visão não tinha voltado para o primeiro olho. Não, desse eu perdi, né? Perdeu. Aí o olho bom, que era o olho esquerdo, começou a ficar ruim. E meu pai é oftalmo, eu liguei para ele e falei, pai, o olho está ruim. Ele, ah, vamos ver, né? E começou... Seu pai é oftalmo, olha isso. É. E aí começou a piorar, piorar a visão e eu, né, trabalhando, trabalhando, sempre, enfim, não, vou conseguir, vou conseguir, mas chegou uma hora que eu já não consegui mais olhar o computador, enxergar, daí eu falei, bom, agora não dá mais, vou ter que me afastar, né? E me afastei, então, eu acho que eu já estava com 50% de visão. E no dia que eu me afastei, eu falei, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Ou eu sento e choro, e assim, já não tenho a visão de um olho, já estou com outro olho. Eu poderia operar, mas eu não tinha indicação médica para operar, porque eu já não tinha uma visão, então, queriam poupar um pouco a outra visão. e os médicos falaram, Renata, vai até onde você aguentar, né? Para não fazer a cirurgia. E eu falei, bom, o que eu vou fazer agora, né? E aí foi onde surge, eu falei, vou fazer alguma coisa que eu gosto. E uma vez eu tinha visto uma bolachinha decorada, essas que decoram com glacê. E eu olhei, eu falei, gente, eu fiquei apaixonada, eu falei, onde eu vou fazer? Aí eu falei, bom, quer saber, acho que era aniversário da Júlia, eu falei, vou fazer umas bolachinhas. E fui, com a cara e com a coragem, comecei a fazer a bolachinha. Não sei como, porque eu não enxergava direito, porque eu ficava grudada na bolacha. Minha mãe falava, Renata, como você faz? Eu falei, mãe, não sei, acho que eu, vai, flui o negócio. E aí comecei a fazer bolachinha, comecei a fazer... Em casa? Em casa. Em casa. E eu demorava horas para fazer, fiz o aniversário da minha filha, aí fiz, acho que alguém me pediu, e aí meus filhos ali, até o apelido dessa bolacha na minha casa é Contadinha, porque eu fazia, fazia, eles falavam, mãe, dá uma. Aí eu falava, gente, não, tá contadinha. Eles falavam assim, não, mãe, dá uma contadinha para mim. E essa contadinha hoje faz parte do micro da CUC. E assim começou. E aí foi, fui fazendo, fazendo. Você saiu da multinacional e tomar a decisão de se afastar, foi difícil? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Parece uma fraqueza, que você fala não, não quer de aceitação, de também não estar enxergando. Então assim, foi bem difícil. Foi uma decisão bem difícil de tomar. E depois assim, e o pós, o que eu vou fazer agora? Porque você trabalhando, você está com a cabeça funcionando ali, então assim, eu não queria parar. Então foi difícil. É a busca do propósito. Exato. Porque aí você tinha que, você foi levada então. Exato. A vida leva a gente, né? A gente não tem esse controle. É muito engraçado que eu falei pra você, eu cheguei de São Paulo, que eu me confundi, deixei a Miki em casa, ela tinha lição pra fazer, ela já estava almoçada, eu estava saindo, atrasada, preocupada com você aqui, em montar o nosso roteiro. Aí eu vi que ela estava sentada fazendo lição no sofá. Aí eu voltei e falei, o que é isso? Senta lá na mesa. Mas por quê? Você tem que sentar na mesa, que é o correto. Você percebe que a gente tem, eu tenho que ter o controle de tudo. Exato. E foi muito engraçado, porque ela olhou pra minha cara, com cara de noite e falou, que isso? Você tá atrasada. Aí eu pensei, uau, peguei o chinelo, imagina, eu não bato nela, peguei o chinelo, aí ela já correu, falou, tô sentando. E aí depois, ela não podia me derrir, né? Aí eu saí e falei, cara, a gente quer sempre estar no controle, mas nós não estamos. Não, não, só que quando a gente entende que não está no controle, e a vida impõe algum desafio pra gente, a gente tem que decidir, né? Exato. E aí você decidiu, porque na verdade você não decidiu, você ainda estava na inércia. É. Né? Vou fazer o biscoitinho, porque era terapêutico, e o negócio foi tomando forma. É, e pra não ficar parada mesmo, né? Pra, eu precisava fazer alguma coisa, porque, né? Não tinha um olho, o outro olho já estava ruim. Eu falei, se eu não agir, né? E tudo novo, as crianças pequenas. Tudo novo, é, os meninos acho que tinham dois anos, dois anos e meio, a Júlia, cinco, seis. Mas foi fluindo, eu falo que assim, não foi uma coisa programada, né? A CUC foi fluindo, então assim, foi chegando encomenda, chegando encomenda, e eu falei, bom, agora eu preciso criar um nome. Aí deitei na cama, falei, gente, preciso criar um nome, vai, 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 de repente, CUC a clock, a hora do CUC, a hora do cafezinho, a hora da bolachinha, né? Eu quis criar um momento gostoso. Tem toda uma história, Tem toda uma história. A gente diz que a pessoa nunca vai lembrar do que você fez por ela, mas ela vai lembrar de como você a fez se sentir. Exato. Quando a gente entra na CUC, a gente sente um aconchego, né? O aroma, aquele aroma de biscoitinho saindo do forno. Eu me lembro muito da minha dona quando eu chego lá. Exato. E quando a gente dá também, né? O biscoitinho entrega, eu vejo que a pessoa recebe como um abraço também. Exato. É. Mas aí, era fechada a CUC, depois vocês abriram, é isso? Não, aí eu fiquei fazendo na minha casa, fiquei fazendo em casa, e aí minha mãe tinha um apartamento, que ela alugava, mas ela não morava, e aí comecei a fazer no apartamento dela, aí contratei uma funcionária, que eu falo que foi uma anja na minha vida, que também, né, tudo vai se encaixando, a Fran. Então, assim, ela me ajudava demais, demais, trabalhava junto comigo, e ficava até, ela e o marido, em altas horas, fazendo, e vários ajustes, né, tinha que fazer na receita, e aí começamos a fazer esse da xícara, que eu inventei, assim, né, eu vi, é, e eu falei, gente, que charme, que coisa linda, comecei a fazer, esse aqui, né, eu fui, acho que bem lá atrás, comecei a fazer, e aí começou, aí fui no apartamento, fiquei lá no apartamento um ano, acho que um ano e meio. Mas nessa época, você já tinha entendido que a CUC estava tomando forma de um negócio mesmo? estava, é, estava tomando forma de um negócio, mas, Maia, eu nunca tive a, a noção do quão grande poderia ficar aí, né, da proporção que tomou, eu acho que é exatamente o propósito, quando você está fazendo o que você ama, quando com amor, com carinho, com dedicação, o universo dá um jeito de fazer aquilo fluir, de dar certo. E crescendo a CUC, exigindo cada vez mais de você, como é que ficou a história da perda da visão, as crianças pequenas, o papel de mãe, esposa, como você conseguiu conciliar isso? É uma ótima pergunta, que eu paro para pensar, eu falo, gente, como eu fiz isso? Até hoje não tem resposta, é, eu sempre ouço isso. É, a gente vai fazendo, vai fazendo, e vai dando um jeito intuitivo, eu falo que a CUC foi pura intuição, eu fui seguindo muito minha intuição, né, no coração, foi um processo intuitivo, e assim, então as pessoas sempre, eu lembro lá, quando eu era pequena, o que você quer ser? Eu falo, quero ser mãe, eu falo, quero ser mãe, eu nunca falei, quero ser uma mega empresária, quero ser mãe, né, e no fim eu estava com três filhos, e mais um filho, que era a CUC, né, então eu falo, nossa, eu sou mãe de quatro agora, como que eu vou fazer? Né, e aí tinha todo o processo também, que eu não conseguia muito dirigir, porque você não, né, não enxerga direito, mas eu acho que a gente consegue, né, Má? As coisas vão acontecendo, né, a gente não pode parar, não pode parar. Na terapia floral, a gente diria que você foi um cerato, que é o floral de Bada, a intuição, as pessoas que não ouvem a sua intuição, e precisam ficar perguntando, para tomar decisão para os outros, perguntar para um, pergunta para outro, e acaba perdendo o time da decisão, então o cerato, ele traz essa energia, de você ouvir o seu terceiro olho, né, e você foi um cerato positivo, você ouviu a sua intuição, e foi seguindo, e como ficou, e só um parêntese, muito resquio, viu? Ai, que bom, tomo um resquio, minha mãe me dá resquio desde sempre, que coincidência, né, a gente se encontrar, e como ficou, a tua, afetou a tua autoconfiança, a tua autoestima, fala disso para mim, afetou, afetou, primeiro assim, eu perdi totalmente a visão aqui, e meu olho ficou um pouquinho menor, então assim, eu me lembro quando eu estava perdendo, de tampão, eu chorava, ai Jesus, como será que vai ficar, será que, porque corria o risco de eu perder o olho mesmo, né, então assim, foi, e aí, foi, eu fiquei, a gente fica, né, porque você não enxerga direito, então, já passei vários micos, o que você sentia, medo? É, muito medo, de ir ao museu floral, para esse tipo de coisa, e o Star, o Star of Bethlehem, é um floral maravilhoso, porque foi um trauma que você carrega a vida inteira, super, né, você fica assustada com isso, e vou carregar, porque eu só tenho um olho, né, então assim, é uma coisa que eu preciso trabalhar diariamente, mas você vê, né, quem vê de fora, não imagina, tem muita gente que fala, essa família linda que você tem, você é uma mãe super dedicada também, né, você é atleta, eu fico pensando nisso, eu falo, como que faz, porque, por exemplo, se a minha mãe não cuidasse dos meus filhos, eu não consigo entender o que seria dessas crianças, porque eu deixava cedo, às vezes ia buscar, não ia buscar, São Paulo era tudo mais longe também, eu chegava de madrugada porque dava aula, enfim, mas você falou uma coisa muito importante, a rede de apoio, a rede de apoio, a gente não para, mas você precisa da rede de apoio, né, muito, as pessoas não podem ficar sozinhas, não, e assim, é uma bênção, porque assim, eu tenho minha mãe, tenho minhas tias, então até hoje eu ligo, ai, busca na escola, pega na escola para mim, não vou conseguir, minha irmã, então assim, tem sempre, muita gente te ajudando, isso é muito importante, essa rede de apoio, assim, é fundamental, eu diria, né, mas você pensou em desistir durante esse processo de sobrecarga? Ah, porque a mulher, quando ela acaba de ter o nenê, ela está mais vulnerável, o corpo mudou, o bebê chora, então a preocupação, e aí você está com um problema, você não está enxergando, de repente, né, você chorou? chorei muito, muito escondido, mas chorei, escondido, porque tem que ser forte, é, porque a gente tem, tem que ser forte, assim, as crianças, algumas vezes me viam chorando, mas por que você está chorando? então eu acho que foi um processo difícil, acho que até hoje eu falo, me dá uma angústia, né, e graças a Deus eu te conheci, tomo os meus floraizinhos e melhora. Você é maravilhosa, eu falo que você é perfeita, quando a gente passa por alguns momentos, em que a gente fica, sabe, não sou bom o suficiente, por causa disso, ou por causa daquilo, então a arte é sempre o floral da autoconfiança. Eu tenho, claro, põe na água, faz o dia de manhã. Eu entendo, Rê, que a gente, não tem noção da força que a gente tem, né? Até você precisar ter. Só que você podia ter entrado em depressão, ficaram jogadas. Sim, eu, né, quando aconteceu tudo, eu falei, gente, eu não posso, o meu grande sonho, Thais, são meus três filhos, eu não posso desistir, eu não tenho, não tenho essa hipótese, não tenho essa possibilidade de eu desistir, então, vamos em frente. Aí vamos para o começo da tua fala, no começo da vida você queria ser mãe. Aí quando você está lá com os teus filhos lindos e amados, você está num momento mais delicado ainda, que foi o desafio da visão. É, a vida é muito estranha, né? É, eu acho que é estranha e é maravilhosa, assim, se você consegue fazer tudo ficar bom, né? Então eu poderia mesmo, falando, meu, nossa, agora também vou me afastar, aí está tudo bem, não parei, né? Você deixou a energia fluida. Exato. A energia não pode ficar estagnada em momento nenhum. E isso que é a intuição, Maia, o que você falou, eu acho assim, super, que hoje em dia a gente entra tão no automático para tudo, e a gente esquece de, deixa eu pensar, Deixa eu sentir, ou sentir, eu acho que hoje em dia as pessoas estão tão automatizadas que esquecem de sentir, né? e esse sentir faz você ir para frente, faz você tomar decisões, né? E o desafio de empreender, isso te assusta, você foi no piloto automático, você falou, ai, a vida foi elevando, eu fui ajustando e tudo mais, mas e agora? Que você tem aí a tua loja estruturada, linda, e todo mundo entrando o tempo inteiro, só que aí você tem uma sócia, isso foi legal também, foi, eu acho que assim, eu fui no piloto automático, mas assim, foi tudo muito pensado, né? Assim, eu estava lá no apartamento, e eu queria, sempre quis ter a loja, eu falei, gente, eu quero ter uma loja, eu já tinha visualidade, isso já, aí eu, do jeito que, que tá, então eu falei, eu quero ter uma loja, eu quero ter a fábrica dentro da loja, para as pessoas sentirem o cheiro, para as pessoas verem como a gente faz a bolachinha, nossa, isso é muito legal, é verdade, porque as meninas estão lá, e assim, e ver quem está por trás de tudo isso também, né? Então são as meninas ali, então, elas estão sempre sorrindo, então, né? Até assim, quando a gente contrata, eu falo, você tem que trabalhar com amor, que passa para a comida, né? Tudo que você está sentindo, passa para o alimento, então assim, vamos trabalhar bem, né? Aí o Veda fala isso mesmo, você tem que comer comida que foi feita com amorosidade, para se sentir nutrido. Exato. E é muito legal, isso, alguém, você contratou algum especialista de varejo para isso, porque a gente entra na loja, e você tem lá, os biscoitinhos para você pegar, vários potes incríveis e tudo mais. Aí você vai no corredor, para tomar o café, se você quiser sentar, comer um salgado, inclusive, só que nesse corredor, do lado direito, você tem algum vidro, onde você vê o pessoal fazendo os biscoitinhos, as bolachinhas lá. Isso foi pensado como? Porque é uma delícia, aí a gente dá tchau, ela sempre dá um tchau para a gente. É a intenção, é uma coisa que eu falei, eu quero ter uma loja da fábrica, eu quero ter um vidro, eu quero ter o café atrás, com degustação, então assim, eu nunca vi esse modelo, eu não sei em padaria que você vai, mas assim, nada muito... Eu nunca vi também. É, então foi uma coisa minha mesmo, e até, eu falei, as pessoas precisam ter o sentir, então assim, você entra numa loja, às vezes você está no celular ali, você vai, você compra um celular, então assim, eu queria criar um ambiente que a pessoa deixa o celular, entra lá, então assim, tem a parede, com todo o rapó, daí você olha, aí você vê as meninas, então acho que dá uma desconectada do mundo, Aquela pequena pausa importante, pequena pausa, e as pessoas gostam de ver coisas bonitas, e feita com amor, eu falo, o nosso lema é, o sabor é amor, então assim, com muito sabor, e com muito amor também. Hoje, as crianças estão com que idade? A Júlia vai fazer 12, e os gêmeos, são dois meninos, estão com 7,5. Então já faz 7 anos e meio que você teve. A perda da visão. A grande alegria das crianças chegarem, olha essa dicotomia, né, a chegada das minhas crianças abençoadas, e a perda. Então você ganhou e perdeu. E nessa balança, o que pesou mais? Eu sei, claro, o amor e a proteção que você que dá para as suas crianças, mas o que você carrega disso, desse momento que você passou? Eu acho que é transformação, porque você tem que se transformar, você tem que fazer daquilo lá, uma transformação, né? Então assim, eu tive que me readequar, o que eu falei, que eu já passei muitos micos, porque, então assim, eu cheguei a 10% de visão, então eu não enxergava nada. Então uma vez eu saí com um blush super forte, o amigo meu falou assim, nossa, Rê, mas o que aconteceu? Você está inteira vermelha, eu corri no banheiro, eu vi, porque eu não enxergava, né? Então assim, uma vez eu fui criar um emoji, aqueles do celular, logo no começo, eu criei uma mocinha com piercing, aí mandei para um monte de amigas, daí uma amiga falou, nossa, Rê, mas você pôs piercing? Falei, não, nem enxerguei o piercing. Então assim, tem coisa que acontecia, que eu ria de mim mesma, eu falei, vou rir, então, né? O bom humor, o bom humor salva a vida. O bom humor, né? Eu falei, então assim, eu me dirigi, às vezes eu falei, pô, pegava cone, né? Assim, mas eu acho que é isso, eu acho que é transformação, e levar com mais leveza, né? Porque se a gente dá um peso enorme, é um peso você não ter uma visão, vai, né? Ah, nossa, agora eu só tenho um olho, né? é, levar com leveza, eu não posso fazer disso um peso, senão eu vou carregar isso pra vida inteira, vai ser meu isso, eu não tenho como mudar, né? Então assim, se eu não tenho como mudar, vamos levar isso com leveza, né? Então, e aí eu vou contar da minha sócia, é, e aí eu estava no apartamento, né? Já estava com essa ideia, e, e aí eu tenho uma prima que se chama Juliana Nunes, e ela, eu liguei pra ela, eu falei, Ju, me ajuda, porque eu fazia tudo, eu fazia o RH, eu fazia a criação, eu fazia a contabilidade, eu fazia tudo, eu já estava numa outra, eu já tinha cinco funcionárias já, porque daí eu já estava, não, aí eu já estava, eu tinha alugado uma casa, chamava de casinha, e daí eu me vi, e falei, não, agora eu não estou dando conta mesmo, porque eram os três filhos, né? Era a casa, era, já estava grande demais, o negócio crescendo, é, e aí eu precisava de alguém, aí eu liguei pra ela, falei, você me ajuda no financeiro, e ela era super cliente da CUC, ela adorava, e aí conversando, eu falei, vamos fazer, vamos ser sócios, vamos ser sócios, eu falei, vamos embora, vamos, né? Preciso, eu acho que juntas somos mais fortes, eu não sou daquelas de pai, eu sozinha, né? Eu acho que quando você se junta a pessoas, você consegue ser melhor, né? E aí começamos, que tem a mesma energia que a gente. Exato, exato. Isso é importante. A gente se aliar, as alianças são importantes. Exato. Aí você cresce com a sua rede de apoio. Exato. E quando você está, eu acho, equilibrada, as pessoas chegam, né, você, a Virgínia, a Ju, acho que são pessoas que chegam pra agregar. É impressionante isso, né? Como as pessoas se encontram. Eu, quando eu era mais nova, eu me lembro que, eu dizia, nossa, as minhas amigas de colégio não são mais as minhas amigas, a gente não convive, a gente não está mais junto. E eu ficava meio que lamentando. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que a minha história com elas tinha acabado e que eu iria encontrar realmente a minha tribo. porque, assim, eu não encontro a minha tribo. E eu encontrei a minha tribo. Você, a Virgínia, e mais algumas pessoas incríveis. E a energia. É? É. Um monte de amor por você, amiga. Ah, eu também. Sabe que é muito recíproco, né? Muito. Isso é tão delicioso, não é? É. Que bom. E é legal porque a gente também ri das nossas trabalhadas. E a gente troca as nossas inseguranças. Porque isso também é muito legal. Porque às vezes você fala, será que só acontece comigo? E é muito legal quando você tem essa rede de apoio, os bons amigos, porque os bons amigos falam também coisas que a gente, às vezes, não está preparado para ouvir. Sim. Mas tentam falar com amorosidade. E aí, depois, a gente retoma e a gente vai seguindo na jornada. É. É. E aí, eu acho que, assim, é... E vocês, assim, são exemplos, né? Você também é. Eu acho de empreendedorismo, de falar. Então, assim, eu vejo seus posts, né? Que eu preciso aprender a fazer. Eu falo, gente, mas é o máximo. Então, a gente se inspira. A gente se inspira. Você não é. Você é equilibrada. E essa é a inspiração. Obrigada, amiga. E hoje a CUC é um sucesso. É, graças a Deus. Está bem gostoso. A gente está com uma equipe bem legal. Quantos colaboradores tem aqui hoje? Tem 12. 99% mulher. Então, né? Olha só. O Rê, e vocês têm ideias de abrir franquias? A gente está trabalhando nisso, sim. Vamos fazer planos. Porque vai muita gente lá procurar o que quer abrir, né? E a gente está estudando um modelo porque eu não quero perder a essência da CUC. Então, assim... Eu penso muito nisso. É. E crescer sem você se afastar da tua essência. Exato. Então, assim, precisa manter essa essência. Precisa manter tudo que a gente criou com muito carinho, né? Eu não quero abrir franquia e jogar um monte de franquia aí e não continuar a essência, né? É o que a gente construiu até agora. Ou seja, capacidade técnica, estrutura, mas não abrir mão da intuição, né? Trabalhar ainda naquele modo intuitivo para muitas coisas. A mulher é muito intuitiva, né? Que belezinha. Mas, às vezes, tem tantos barulhos do certo que a gente sofre para ouvir o nosso silêncio. Sim. Mas a gente consegue. Sim, consegue. Eu sou uma pessoa que eu adoro ficar sozinha. Eu não tenho... Eu gosto de ficar. Então, assim, às vezes, raramente, né? As crianças saem e eu fico sozinha e falo, gente, que delícia. Eu não sofro com isso. Eu gosto, né? Eu também. De ficar sozinha. Eu pego meus sprayzinhos, eu jogo e fico. Até no banho, né? Se você já te contei que eu uso eles no banho, né? Nossa, eu achei muito legal. E eles podem mesmo. É essencial, né? Com quente. Eu digo, chuveiro, te inspiro. É, gostoso. Poxa, que delícia. Que delícia a tua história. Eu não me lembrava do dia em que você perdeu a visão que foi, um dia antes de ter as crianças, de como começou a história da CUC mesmo, mas tudo isso é a impermanência da vida, né? A vida faz assim. E a gente não pode parar. Não pode parar. Não pode parar. Segui muito minha intuição, no sentido assim, eu vou mandar, a CUC explodiu quando eu mandei para a Nath Vosa, que eu falei, vou mandar para a Nath, né? E ela postou. E assim, nossa, a Nath Vosa postou. E assim, foi coisa, as pessoas falaram, você é louca, você vai mandar para a Nath Vosa? Eu falei, vou, vou mandar. Escrevi um bilhetinho. Então assim, né? Escrever o bilhetinho. Escrever o bilhetinho. Escrever o bilhetinho. Eu acho isso muito legal. É muito amoroso. Mas você sabe que assim, meus avós morreram, né? Você participou ali do ano passado. E minha avó sempre falava, desde pequenininha, eu ia na casa dela, eu deixava o bilhetinho embaixo do travesseiro dela, para ela e para o meu avô. Até porque eu estava emocionada. Então assim, eu sempre fui muito afetiva, muito amorosa, assim, de escrever, né? Aliás, eles fazem muita falta aqui, mas então é isso, né? Você seguir mesmo e não deixar ninguém falar para você, não, você não vai conseguir. Se você está intuindo, se você está sentindo, vai, né? E faz. E faz. Não deixa, cara, não deixa um, né? O meu foi um problema de visão, mas não deixa um problema te ancorar, né? Eu acho que... Te transformou. É. Se não tivesse isso, talvez você não viesse para a CUC, você não tivesse essa belezura, tem que ter essa loja, esse projeto. É. É. Que legal. Legal. Então quando a vida te desafiar, caminha, né? Caminha. Caminha e o caminho te abrirá, é isso. Não se entrega, né? Não se entrega. Hoje em dia é muito fácil de se entregar, né? Acho que sempre foi, acho que não se entrega. Acho que é porque tem muita informação, né, Má, hoje em dia, assim. Você sabe que eu falo que eu choro um pouquinho quando as coisas acontecem. Às vezes eu choro, choro um pouquinho. Às vezes a minha cabeça fala... Só que parece que vem um botãozinho e eu já começo a rir daquela situação como você e eu começo a ter ideias. Isso é muito legal porque a energia começa a girar de novo. Exato. Tudo bem a gente lamber as queridas de vez em quando. Exato. Faz parte, né? Tem um prazo de validade. Exato. Né? E aí vai. E aí vai. Que legal. Que história incrível. Que história inspiradora. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada a você. Que alegria. Amei, amei. É a primeira vez que eu abro essa história. E eu achei incrível você falar sobre isso. E é importante porque é uma história com um final feliz. Então você está inspirando tantas pessoas que estão passando por uma situação complicada e que estão pensando em desistir e que não acreditam, né? Você também foi um górcio positivo. O górcio é o floral da esperança. A gente tem que ter esperança. Tem. Que as coisas acontecem, né? Acontece. Vai fluindo. Obrigada, minha amiga. Obrigada a você, Má. Amei. Obrigada pela participação. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Florais e Aromas.